Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. Eu não vou me deixar na vontade de receber uma tome. Ai, eu sou o Pau. Meu nome é Taironi. Eu sou a Oníqua. Eu sou a Caixa. E meu nome é Austin. E nós somos seus amiguinhos do Peck Art. E nós somos seus amiguinhos. E nós somos seus amiguinhos. E nós somos seus amiguinhos. Vai te pegar debaixo d'água. Vai te pegar debaixo d'água. Vai, pique tubarão, vou te pegar nas alturas tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas tipo Daniel Falcão Trepa, trepa por cima, mulher, vai tomar colocadão Trepa por cima, mulher, vai tomar cai, toma colocadão Trepa por cima, mulher, vai tomar cai, toma colocadão Ela pede pra socar forte, ela pede pra socar forte Dou soco na costela porque ela diz que pude Eu tô tá bom na penta porque ela diz que pude O DJ pica a frio, ele te soca a pente Tá só, tá bom na penta porque sabe que ela pude Ele tá bom na penta Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Botar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar toda bandida Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Calma, machuca, mas vem devagarinho Tem que lançar na boca da perna Deixa ela molhada, louca, ela sentar A perna dos pinha da boca Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho Para só se focarim Só para tu lembrar de mim Do quanto for um gostosinho Vou machucar só um pouquinho Para só se focarim Só para tu lembrar de mim Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Níqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pecart E nós somos seus amiguinhos dos Pecart A grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem nem fica sem graça Não tô nem sentimento por ninguém Toma, toma, toma chopsticks Vem, vem, vem Não, 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 não DJ LK que tá tudo LK Ela não me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Isso só vai tomar, tomar Toma, 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 toma Eu não quero saber de nada Toma, 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 toma Pro LK Ela não vai me deixar Na vontade Toma, toma Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma, pock e pó Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Perdo, tem perdo, tem perdo, tem perdo Tempinho da escola Essa novinha é safada Mete, mete uma marra de quieta Mas dentro da base só dá rebolada Ai, ai que garota Essa novinha é safada Não entendi Seja o perdo Quisito inscrito Elas passaram Olhando Gostando Sorrindo O LG7 delas LG7 delas É da DJ LK Vou contar E ele é a senção de... É da DJ Tja, tem perdo Toma, toma, toma Toma, toma Sei, 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 sei Tja, sei, sei, sei Tja, sei Tja, sei, sei, sei Ve Started